oi gente gostou do mais um blog pra vocês tô saindo de casa e o blog de hoje vai ser assim muito especial eu não acredito mas estou indo no s&t eu consegui comprar o meu ingresso pra ir pra sentar e eu vou ver o que eu me enroro hoje então eu tô assim muito animada não acredito que eu vou ver shiny vai ficar voltando solta em mim agora pra ver porque eu já vi o anil então eu tô saindo de casa agora o show é em suon vai ser no estádio da copa do mundo que tem lá em suon e todo mundo da SM vai cantar lá gente eu tô muito animada porque eu amo a SM a maioria dos artistas que eu gosto são da SM então assistir um SM Town vai ser muito 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 especial eu tô muito animada e é isso bom agora tô indo para o metrô que é uma hora e meia daqui até suon é uma outra cidade que pertinho de seul e é isso eu vou passar agora na loja de conveniência que eu preciso comprar pilha vou comprar vou no banco e vou deixar para almoçar quando eu chegar lá na estação de suon chegando lá tem que pegar ônibus para o estádio então me desejo em sorte porque eu sou meio perdida por isso que eu tô saindo muito cedo de casa eu ainda tenho que chegar lá ainda tem que trocar meu ingresso então é isso mas vai dar certo gente vou levar vocês comigo let's go estou aqui no metrô esperando o trem chegar como vocês podem ver eu tô toda de shiny hoje gente máscara colar a blusinha minha lightstick tá aqui tô muito animada meu deus é isso daqui a pouco chegando lá daqui a uma hora e meia gente acabei de chegar em suon aí eu tô aqui na estação aí tem tipo essa praça de alimentação e aí eu vou comer por aqui e depois eu vou para o estádio eu tenho que almoçar antes de ir porque eu não sei quando é que eu vou conseguir comer de novo né olha só como que é a praça de alimentação aqui os restaurantes são meio que abertos eu não sei como que eu vou tô tentando achar a loteria mas tô dizendo que é no terceiro andar eu não tô vendo nenhuma escada rolante por aqui olha só muito cheio gente já comi na loteria meu deus eu passei uma hora tentando achar aquela loteria porque é meio que dentro do shopping aí tava escrito que era terceiro andar eu ia no terceiro andar não tinha nada aí eu olhei lá na maquininha tava dizendo que era segundo andar depois do segundo andar não tinha nada acabou que era no primeiro andar no lugar que eu tinha saído ou seja eu rodei 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 tava bem no lugar onde eu tinha saído agora que eu já comi eu tô tentando chegar na parada de ônibus tô tentando baixar a parada de ônibus pra poder ir pro estádio porque já são três e meia eu tenho que correr que eu não quero chegar muito tarde né a gente tem que dar um tempinho assim pra caso dê alguma coisa errada eu ainda tenho que pegar meu ingresso então tô correndo aqui mas olha eu que sou perdida eu sofro pra achar os lugares gente cheguei cheguei estou indo em direção ao estádio já meu deus que dificuldade para pegar ônibus os ônibus todos lotados eu fiquei uma meia hora esperando pelo ônibus o ônibus não deixava entrar porque tava muito lotado mas aí uma coreana ficou me ajudando que ela também tava vindo pra cá e aí é isso cheguei o estádio tá bem ali eu vou mostrar pra vocês olha só o estádio com as bandeirinhas ali as bandeirinhas da Sam Town eu nem acredito que eu vou realizar esse sonho eu vou ver o shiny não shiny completo mas vou ver o que o minho cheguei agora eu tenho que achar o lugar onde eu pego meu ingresso eu vou tentar mostrar um pouquinho do que tem aqui fora pra vocês que eu vi que estão rolando vários eventos mas como eu cheguei tarde eu não sei se ainda tá acontecendo já começou o show dos DJs já começou o show dos DJs olha só gente ai tá muito lotado tem alguma coisa ali do Ki eu acho que é vendendo os produtos dele de skincare vou ali pra poder mostrar uuuuuh milky gente achei a fila e aí ela é dividida pela letra do alfabeto que começa o seu nome então eu tô aqui na minha fila minha fila não é muito grande graças a Deus eu fiquei chocada quando eu vi a fila eu fiquei com medo mas ó quase lá aí eu pego meu ingresso gente depois de uma hora e meia na fila eu peguei meu ingresso finalmente vou entrar agora eu tenho que achar onde que eu entro olha só meu meu que fila bagunçada eles estavam muito desorganizados por todas as letras uma hora era a primeira letra do primeiro nome depois era do sobrenome foi uma confusão mas eu consegui consegui pegar agora eu tenho que ver aonde que eu entro aaaah tô feliz entrei gente peguei ó pulseirinha tá difícil carregar as coisas e gravar esse daqui agora eu vou procurar meu lugar que é por aqui aaaah que emoção entrei gente vai começar o miho já tá aparecendo no telão aaaah uau ó está tocando o miho news news E o que tu és a 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 No Il O Que O O O Obrigado por assistir Outro Bom dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso que eu acho que é muito bom? Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! E aí, todos vocês, se você gostou do final. Eu gostei do final. Obrigado! Obrigado! E agora que o que vocêshtão assistindo Tim goto e G給 vocês Então nós vamos fazer um fata alho importante E agora que tem gente... Então, espero que eu não tomei E aí Obrigado outro e aí e aí e aí e aí a cor de bala lindas e aí e aí é Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está aqui em DoC, de beira. Como é o Seinem? Olá, o Seinem! Olá, o Seinem 입니다! Seinem! Olá, o Seinem! Olá, o Seinem! G1 Olá, eu sou Fai Olá, eu sou два S1 Eu sou um S1 É muito Theition de esse vídeo E E É tudo aqui É É muito tempo Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?